Fala minha galera do Brasil, eu sou o Ricardo Augusto, estamos começando mais um podcast e hoje eu vou bater um papo com ele que é cantor e compositor goiano, Tom Cris. Mas antes eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores, galera da Arte Viva Madeiras. Você que é dono de chacra, de sítio, de fazenda, propriedade no geral, rancho, né? A galera tem muito rancho aqui no estado de Goiás. Você pode fazer aquela placa da entrada da sua fazenda para identificar. Porque se uma pessoa chega lá para poder encontrar a sua propriedade e não vê o nome, tem que falar, pede tal árvore e tal, vai ficar difícil para a pessoa encontrar. Então identifica a sua propriedade, você traz a ideia e a Arte Viva Madeiras transforma em uma realidade. E também tábuas de churrasco personalizadas, com nome, com time do seu coração, logomarca de empresa, está chegando o fim de ano. E muitos empresários fazem com Arte Viva Madeiras para presentear ali os seus clientes, tá bom? E também os colaboradores de um modo geral. Fala com Arte Viva Madeiras, a descrição tá aí no rodapé, tá certo? E você vai entrar, clicar direto para Arte Viva Madeiras, tem o Instagram e tem o WhatsApp da galera, tá bom? E vamos aqui falar com ele, Tom Cris, cantor e compositor. Seja bem-vindo ao podcast Café da Tarde. Prazer estar aqui com você, Ricardo Augusto. Grande, enfim, falar um pouco aí da nossa carreira, falar um pouco aí da nossa vida particular, da nossa história. Enfim, bater esse papo com você aqui, muito legal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, rapaz. O podcast é dessa oportunidade da pessoa falar, vamos dizer assim, o lado B da vida dele, né? O lado A, o lado B, o lado C. É, fala tudo, né? Porque geralmente a pessoa vê uma pessoa só ali cantando, vê a pessoa na televisão, naquela correria de show e não sabe. Inclusive até eu vi um dia, uma mulher comentando, falou assim, será que aquela artista ali, será que ela vai no banheiro igual todo mundo? Será que ela faz as coisas? Tem gente que tem essa coisa, né? Eu acho que vai, né? Se não for, tem um negócio errado, porque é uma coisa tão boa, né? E aí fala, pô, será que aquela pessoa lá e tal? Mas enfim, Tom Cris, você, eu já falei, eu sei que eu acompanho você já há um tempo já, já vi você um tempo atrás na televisão fazendo algumas campanhas políticas. Mas antes de nós entrar nesse detalhe, o que é que você diga pra galera do Brasil que está vendo a gente, qual cidade você nasceu e como é que começa a sua carreira na música? Rapaz, eu nasci numa cidade aqui pertinho de Goiânia, chamada Anicuns. Anicuns é uma cidade pequenininha e quando eu nasci era menor ainda, hoje Anicuns é até maior, sabe? Anicuns fica 75 quilômetros aqui de Goiânia. E essa história começou ali por volta de 1980, né? Quando eu estava em casa, meu pai sempre gostou de músicas e um dia meu pai comprou um piano. Tinha um piano aqui na casa de um amigo dele, esse piano estava jogado de lado, ele veio aqui, fez uma proposta nesse piano e levou o piano lá pra Anicuns. Esse piano chegou lá em 1980 e foi a primeira vez que eu vi meu pai tocando, sabe? E essa história começou aí. E aí a partir disso eu quis aprender a tocar, nem pensava em cantar e meu pai levava uma professora daqui de Goiânia pra me dar aula lá, dar aula de piano clássico, sabe? Então eu comecei estudando piano clássico, comecei ali, eu acho que foi em 1981, com 7 anos. E estudei 10, 10, 12 anos de piano clássico, comecei a fazer conservatório. Eu ia falar isso agora. Comecei a fazer conservatório, essas coisas, e logo que eu comecei a cantar, então eu já não quis mais estudar o piano clássico, eu já quis estudar a música popular e já me acompanhar no piano, né? Então começou lá atrás, em 1980, tem um tempinho já. É, tem um janeiro, né? Mas o que você pendeu aí, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, o que você pendeu pra música popular e não pro sertanejo, já que o Estado de Goiás tem essa característica? Mas aquela época é o seguinte, a gente chegava tudo, muitos chegavam pra gente. O sertanejo, deu o boom do sertanejo, eu acho que foi ali em 89, 90, com o Leandro Leonardo, né? Até o Zezé veio depois do Leandro Leonardo, primeiro estourou o Leandro Leonardo, pensa em mim, chora e blá. Essa foi o estouro. Isso foi em 89, 90, e antes disso a gente praticamente quase nem escutava, eu escutava muito, porque eu sempre fui do interior, então eu já escutava Léo Canhoto, Robertinho, com meus tis, já escutava César e Paulinho, já escutava Milionário José Rico, já escutava, enfim, escutava Tchão Carreira e Pardim, meus tis gostavam muito de música sertaneja, são de Sinclair Lândia, um pouquinho pra lá de Anicunas. É, Pé de São Luísas Mães Belas, né? Isso, justamente, então eu escutava muito, mas escutava muito também a música popular, eu era noveleiro, gostava de novela, menino, gostava de novela, então chegava muita coisa da música popular através da rádio, através da novela, através de festivais que aconteciam em 80, 79, 81, então eu escutei muita música popular, então isso, e a música clássica, eu acho que ela me deu essa base também pra gostar mais dessa música mais popular, de Caetano, de Gil, de Chico, de Djavan, de Oswaldo Montenegro, mais pra frente, sabe? E eu, quando eu comecei a cantar, e nessa questão também, nesse período aí de 1983, 84, 85, 86, tinha um rock Brasil. Rock Brasil. E a gente gostava muito também, então eu escutava muito de tudo, sabe? Eu vinha ali na música internacional, que eu escutava muita rádio, então eu escutava muito Phil Collins, BG's, eu escutava muito, Elton John, BG's, Lionel Rich, escutava isso tudo, escutava música sertaneja, quando eu tava junto com meus tis, com meu pai, meu pai gostava muito de tocar viola também, escutava muita MPB, escutava música clássica, enfim, e por acaso eu comecei a tocar piano e cantar, eu escutava muito Guilherme Arantes, escutava muito Ivan Lins, então veio essa questão da música popular pra mim, sabe? Eu acho que foi natural isso. Foi natural. E aí quando você começa a cantar também, você já desperta o interesse pra ser compositor? Como é que você descobriu esse lado compositor seu? Esse lado compositor foi meio forçado um pouco, sabe? Eu sou meio preguiçoso, eu não sou tão compositor assim, sempre nos meus discos tem uma, duas canções minhas, sabe? Eu não componho muito, mas componho. E até forcei a barra pra isso também, pra isso acontecer, sabe? Isso não foi tão natural assim não, a questão da composição. Eu sempre digo que eu sou muito mais intérprete do que compositor. Certo. Mas componho. Mas tem como o cara treinar pra lapidar, pra melhorar na composição? Tem, tem demais. Tem muitas técnicas, tem muito jeito de lapidar isso aí, tem muito treinamento, sabe? Você fazer, enfim, você vai tocar piano, você vai improvisar, então isso tudo você vai treinando. Agora, eu acho que eu, por exemplo, não sou letrista. Tudo que eu faço, eu faço mais melodia. E quem coloca letra, são os letristas aí que colocam letra pra mim, sabe? É, tem esse negócio, né? Tem um cara que ele é letrista, tem um que é, o que que é? Melodista que dá o nome? É, tem um cara que faz a melodia, tem um cara que faz a letra ali, tem um que faz tudo. O Padua mesmo, o nosso parceiro. É, o Padua é fera. O Padua faz melodia e faz letra, muitas vezes. Outras vezes não, outras vezes ele faz só letra, outras vezes ele faz só melodia. Enfim, o Padua já é um grande compositor, já é um ótimo compositor, sabe? O cara é fera, né? Compõe muito, compõe muito. Eu já não sou desse tanto, eu já prefiro mais estar cantando, estar interpretando. Na parte da interpretação, né? Pegando as coisas prontas dele lá e tocando do meu jeito. Deixa ele quebrar a cabeça pra lá, né? Deixa ele quebrar a cabeça. Na época que você começa no mundo da música, o estouro, o que que era? Disco, CD, o que que era? MD, o que que funcionava na época? Quando eu comecei a tocar... Não, quando você começa a fazer, a gravar. Mas pode falar quando você começou a tocar também, não tem problema não. É, quando eu comecei a gravar, cara, já tava passando do vinil pro CD. Pro CD. Então é recente, vamos dizer, é recente praticamente. É, porque eu gravei o meu primeiro disco, foi, eu vou te dizer, foi ali de noventa e... Noventa e oito. Você chegou a gravar disco mesmo? Noventa e sete, noventa e oito. O vinil? Não, o vinil não. Vinil não. Eu não tenho vinil. Certo, só o CD no caso. CD. Ok. E o meu primeiro CD foi com uma banda, não foi um CD solo. Foi eu, Gilberto Correia e Luiz Augusto, chamava Banda É Voé. E nós gravamos esse disco ali noventa e sete, noventa e oito, se eu não me engano, noventa e seis. Lançamos ele noventa e sete. Foi uma coisa assim, eu não tenho a data... Exata, né? Exata, sabe? Então já foi um CD. Então já tava rolando o CD. E essa mudança foi tudo muito rápido, né? Porque hoje já não tem mais nada. Hoje não tem CD, não tem Blu-ray, não tem mais nada. Hoje é tudo no computador ali, é tudo nas plataformas digitais e tá tudo ali. É incrível, né, cara? Muito veloz. Muito rápido de quando eu comecei pra hoje. E hoje eu tenho uma pancada de CD e DVD em casa, não vende isso mais, não tem mais saída. Não, não vende não, não compra não. Você, nessa época, foi o primeiro disco que você gravou, foi com a banda? Com a banda. Você lembra? O meu solo já foi lançado em 2000, se eu não me engano, eu gravei ele em 2000, foi lançado em 2001. Certo, e você, nessa época da banda, você cantava ou você era instrumentista? O que você fazia? Cantava, cantava e tocava. Você lembra de alguma música que vocês gravaram nesse disco que teve uma... Gravamos, cara, gravamos umas coisas engraçadas, que nós gravamos... Os meninos, na época, eles foram fazer uma viagem pra Bahia. Pra Bahia. Pra Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro. E fizeram uma música que chama Da Ajuda. Da Ajuda, do cara do Arraial, né? Da Ajuda, e a música chama Da Ajuda. E essa música tocou muito. E lá, aqui no Brasil inteiro? Muito lá, lá. Lá. Lá tocou demais. Na época tinha o lance dos CDs piratas, que você pegava as músicas, tinha sempre seleções de músicas. Certo. E na seleção das músicas do Bahia sempre tava da Ajuda, sabe? É mesmo, rapaz? Eu comprei aqui. Mas tinha uma melodia baiana essa música ou não tinha nada a ver? Tinha, cara, tinha, tinha. Tinha o gingado baiano da época, é. É muito legal, sabe? Bacana. Gravamos algumas coisas. Essa música foi uma delas. Você lembra Brasileira da Ajuda? Eu não lembro, não lembro, cara. É, mas... De noite te acho no parracho, no buraco louco, te acho. De noite te acho no parracho. Falava dos lugares do Arraial da Ajuda. Parece que tem uma pegada meio que de netinho aí. De noite te acho no parracho. A melodia mesmo pra lá, hein? Buraco Louco era uma boate que tinha lá, o parracho, o tiarubá. Eles chamam lá de cabana, barraca, tinha barraca, né? Não, era um boate mesmo. Boate mesmo. Era um boate mesmo, o buraco louco funcionava só à noite mesmo, era uma boate. É, e aí você fez esse negócio e tal, e aí desfez o grupo, desfez o conjunto? Como é que foi? É, eu... Ou vocês só se uniram pra gravar, como é que foi? Nós unimos pra gravar e fizemos alguns trabalhos, sabe? Trabalhamos aí um ano, dois anos. Mas cada um tinha o seu trabalho solo. E o principal de cada um, de cada artista, era o seu trabalho solo. O meu eu ainda não tinha nenhum trabalho gravado. O Gilberto já tinha gravado, já tinha estourado com Vida Cigana, era um cara que tinha muito sucesso já. O Luiz Augusto era um cara que já vinha com a Mauri Garcia, da dupla Luiz Augusto e a Mauri Garcia, e já tava fazendo o trabalho. Então eu acho que o trabalho solo era o principal dos três. Então eu logo parti pra gravar o meu solo, sabe? Porque eu queria o meu trabalho também. Essa música Vida Cigana, do cidadão que você falou, Gilberto, mas que é o nome dele? Gilberto Corrêa. Gilberto Corrêa. Ele fez sucesso como cantor ou como compositor? Ou como os dois? Como cantor. Como cantor. Estourou aqui com ele essa música do Geraldo Espíndola, irmão da TT Espíndola, o Mato Grossense. Mato Grossense. E Gilberto gravou essa música, se eu não me engano, em 86, e o Gilberto estourou com essa música aqui. Estourou. Pipocou, né? Pipocou. E aí você grava o seu primeiro CD no ano 2000. 2000. Aí já com composição própria sua, de parceiros, ou bastante música do Pado, ou como é que foi? Não. Eu regravei muita coisa, sabe? Regravei muita coisa nos meus trabalhos. Sempre regravo muitas coisas que vem ali, que eu gostava da minha infância. Esse primeiro disco mesmo rodou uma música muito aqui na RBC que chama A Hora e a Vez. A Hora e a Vez eu escutei essa música tocando na novela Rock Santeiro. Rock Santeiro. Eu regravei muita coisa do Rock Santeiro. Eu regravei A Hora e a Vez. Eu regravei Dona. Eu regravei Entra e Sai de Amor, que é uma música linda também. Então eu regravei umas coisas do Rock Santeiro aí. Dona tá no meu DVD, que eu gravei em 2008. Meu primeiro DVD que eu gravei em 2008. E nesse primeiro disco, tinha A Hora e a Vez, que é uma música que foi tema da Viúva Porcina, junto com Dona. As novelas antigamente tinham dois discos, né? O Nacional e o Internacional. O Internacional, é. O Rock Santeiro teve dois discos nacionais. Não teve o Internacional. Já foi um diferencial, né? Pegando esse negócio aí, antes de você voltar nessa questão desse disco, uma curiosidade minha. Você vai ali gravar uma música e essas músicas fazem sucesso. Entra em contato com o compositor? Entra em contato com a gravadora? Como é que funciona a questão da liberação? Essas músicas geralmente estão editadas. Estão numa editora. Então, eu tenho que entrar em contato com a editora e pedir uma liberação com a editora. A editora ou libera, tem um custo, ela manda, tem um custo por tanto de... Ah, na época era tanto de CD. Ah, você vai prensar 5 mil CDs, então é tanto. Tinha que ser com ela também os CDs ou não? Não, 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 não. A música tá na editora lá, é só pra liberação. Ah, editora e não gravadora, eu confundi aí. Justamente. Ok, ok. Ela libera pra tanto, ó, então você vai... Pra 5 mil cópias. Liberou, você paga aquele tanto pra 5 mil cópias, beleza. Aí, acabou os dias, você vai fazer mais 5 mil cópias, você tem que pagar mais 5 mil cópias de novo. Daí, pra você prensar o disco, você precisa dessa liberação. É, hoje não... Quando você vai prensar e o disco tem lá regravação dona, não sei o quê, não sei... Eles precisam... Ó, primeiro você tem que mandar as liberações das músicas, senão a gente não prensa o trabalho. Ok, hoje não tem mais como isso, porque praticamente não tem mais como ter esse controle, né? Que antigamente você saía da editora pra gravadoras. Justamente. Gravadoras, praticamente o cara grava um trem não. É, mas hoje é engraçado que eu não sei como faz hoje ainda pra essa questão, essa burocracia aí pra liberar essa música. Era a editora do mesmo jeito, eu tenho que pagar agora, já não é por tanto de disco mais. É, já não é mais. Já é uma outra forma de pagamento, né? É, outra forma de pagamento, é... Deve ter uma liberação, talvez aumentou o valor da liberação, não sei, né? Deve ter mudado alguma coisa, né? Sim. Sim, aí voltando pro disco do Rock Santeiro, você gravou essas músicas e espalhou pelo Brasil. Na época, você lembra quantas cópias você fez desse disco? Ah, não lembro. No meu primeiro disco eu não lembro, não. Do DVD foi umas 20 mil, 15 a 20 mil cópias, sabe? Do DVD. Saiu tudo, conseguiu vender, tudo? Tudo, tudo. Porque eu ia fazendo, ia prensando, ia vendendo, ia prensando, o DVD saiu muito, o DVD foi um marco na minha vida, porque mudou, mostrou a imagem do cara, então aí quando você trabalha com a imagem e com o som, aí mudou a minha vida o DVD. E aí eu já, aí tava naquela época de começar a jogar tudo no YouTube, eu já joguei tudo no YouTube, então foi fantástico, sabe? Foi um marco mesmo essa gravação do DVD. Até o CD, é lógico, o CD foi um marco, começou a rodar nas rádios, tudo, mas a hora que você pega um DVD e trabalha com a imagem, aí é outra... É outra visão, né? É outra visão. É, literalmente falando. É a visão, sabe? Aí é bem, bem, deu, foi bem legal na minha carreira. Você fez muita campanha política também, né? Você fazia aqueles dingo, como é que funciona? Era o dingo com vídeo, né? É, na verdade eu cantava, geralmente eu era convidado, aí o Hamilton sempre me convidava pra fazer essas campanhas, né? Ah, porque ele tem uma agência de publicidade, né? Exatamente, então ele me viu, eu fiz duas campanhas, se eu não me engano, pro Iris Resende aqui, eu fiz duas campanhas pra ele, pra prefeitura, se eu não me engano. Uma pra prefeitura e outra pra governo, foi uma coisa assim, eu não lembro. Fiz campanhas publicitárias, fiz campanhas pra prefeitura, por exemplo, aniversário de Goiânia, já fiz umas duas, três campanhas, gravava, sempre o Hamilton me chamava, cara, eu quero que você grava, eu quero que você faça a campanha publicitária aqui. Daí a gente sempre fazia. Vai, Dani, como é que é o seu show, o Tom Cris, você faz, como é que funciona a sua equipe? Você faz sozinho, você faz voz e violão, você faz com banda, como é que é? Olha, eu sempre trabalhei tocando piano e cantando. Então eu tenho um show piano e voz, faço show piano e voz tranquilo. Eu tenho um show hoje, o meu mais recente DVD, que lançamos ele um pouco antes aí da pandemia, foi em 2019, se eu não me engano, do fundo da alma, gravou eu, Luiz Chafim no violão, eu, piano e voz, Luiz Chafim no violão e é esse o DVD. O DVD é super legal, um som super legal, músicas tranquilas. Então eu tenho esse show com o Chafim, eu tenho um show com o Pádua, que a gente faz esse show com a super banda, sabe, dirigida pelo Chafim também, batera, baixo, guitarra, percussão, tudo. E o meu show também, que eu tenho feito pouco hoje com banda, tenho feito mais com o Pádua, mas o meu show com banda também e um dos meus trabalhos aí que eu vou resgatar agora para o próximo ano é esse meu show com banda. Com banda, certo. Então, eu, Chafim, batera, baixo, percussão, piano, então esse show eu quero resgatar agora para o próximo ano. O show Seu Cumpada, como é que chama? Você estava até comentando aqui. Por Outros Cantos. Por Outros Cantos. Por Outros Cantos é um show de regravação, onde a gente foi buscar outros compositores que a gente gosta, nós dois, igual, Bijavan, vamos dizer, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho, Guilherme Arantes, então nós regravamos muito disso aí, sabe? Quem teve a ideia de fazer esse projeto? Nós dois. Os dois sentaram, fomos com a ideia aqui e tal. Nós começamos ali em 2011, 2012, fazendo um show, falei, vamos fazer um show, vamos, então o show vai se chamar por Outros Cantos, então. E aí começamos a fazer esse show e esse show deu uma OPF, fizemos um, dois, três, quatro, daí, cara, vamos preparar o DVD. E aí a gente começou a preparar o DVD e gravamos esse DVD, se não me engano, em 2015, eu sou ruim de data, sou ruim de data, mas foi 2015 ali, 2016, foi uma coisa assim. É caro para o cara produzir um DVD desse, ô Tom? Eu acho que era mais, hoje barateou um pouco, hoje dá para você trabalhar um pouco mais barato, hoje você tem muito recurso, a câmera hoje é mais fácil, antigamente não era, antigamente era mais complicado. Dois caras para segurar uma câmera, né? Nossa, antigamente era mais complicado, hoje não, hoje você tem celular aí que grava em alta qualidade, seja, eu fui para Nova York em 2018, aí eu tenho um amigo que é editor, eu falei assim, cara, faz uns vídeos lá, grava uma música lá, que eu vou fazer um clipe. Eu gravei um clipe em Nova York. Que coisa, né, cara? Você também estava agora viajando recentemente para fora do Brasil, se eu não me engano, não. Passeando, andando à toa. Andando à toa, está com dinheiro então. Estava em Buenos Aires, estava passeando, eu e minha esposa. Você foi conhecido, depois você vai me falar também esse negócio aí, sua esposa também te apoia nos seus projetos, total? Ela também ia ter alguma queda do lado da música, é musicista, alguma coisa ou não? Ela é produtora, ela sempre produz, ela sempre me ajuda na produção, nessa parte de correria, de liberação de música, ela faz essa parte de produção. Ela fica mais burocrática ali também, né? Além da produção. E uma coisa que eu ia perguntar para você, acabei esquecendo, vou perguntar agora, Tom Cris, como é que esse nome é? É de identidade, é pseudônimo? Tom Cris, meu nome é Cristiano Pereira da Silva, eu comecei trabalhando como Cristiano Silva. E teve um momento, foi ali em 2004, 2003, 2004, um amigo sentou comigo e falou assim, cara, nós estamos entrando na era da internet e já está aqui, olha para você ver aqui, vamos entrar aqui, eu já venho mais, eu comecei com a internet bem velho já, sabe? E ele me mostrou, olha aqui, você vem no YouTube, você acha todos os vídeos, eu achei aquilo, ele falou, olha como é que mexe. Aí você vai digitar Cristiano Silva, um milhão de Cristiano Silva que tem aqui, você acha que você tem que ter uma marca sua, você vai entrar numa era que as pessoas têm que facilitar para te encontrar, porque o pessoal vai entrar na internet, vai digitar Tom Cris, tem só você, você vai digitar Tom Cris, é o primeiro Tom Cris que vai sair, é você. Então ele fez um nome, ele mexia... No começo saia muito Tom Cris, né? Eu trabalhava, até hoje, eu trabalhava com publicidade, e ele falou assim, cara, Tom Cris, é o Tom da música, o Cris do Cristiano, fez a marca, fez tudo. E nessa época eu me inscrevi no programa Fama, que logo depois veio o The Voice Brasil, né? Certo. Foi o último programa Fama, e aí eu fui classificado como Tom Cris no programa Fama. Você chegou a participar? Cheguei a participar. Foi um programa diferente. Isso em São Paulo? Não, em Brasília. Em Brasília. Foi dividido em regiões, região centro-oeste-norte, sudeste-nordeste, e enfim, esqueci. Qual a outra região que está faltando aí? Centro-oeste. 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 Dividiu em quatro, centro-oeste-norte ficou junto. Região centro-oeste-norte, sudeste, nordeste e sul. E sul. É, ficaram as quatro separadas. Então ficou um finalista em cada um, e daí eles disputaram entre eles, sabe? Então foi um programa diferente, foi o último, e daí acabou Fama, e um tempo depois veio o The Voice Brasil. Certo. E eu participei, eu participei lá um tempo, eu fui um dos finalistas aqui da região centro-oeste-norte, e foi super legal na época também. Isso foi em 2005. 2005. Além disso, você participou de algum festival também já? Não. Porque o Padre disse que não gostava de festival de jeito nenhum. Eu também não, mas eu também não gostava, mas gostava, sabe? Eu comecei, a primeira oportunidade que eu tive de cantar assim foi no festival. Foi em 91, 92, eu participei do festival que chamava Gremi. Aqui em Umas. Era quase um Gremi, né? Era quase um Gremi, mas era Gremi. E esse festival, no início da década de 80, era um festival super galado no Brasil. Vinha gente do Brasil inteiro participando desse festival aí. Ivan Lins já teve, não participando, mas como jurado, sabe? Lucinha Lins teve como jurada. Enfim, muita gente vinha participar desse festival, e eu participei como intérprete, não como música própria não, participei como intérprete. Fiquei em terceiro lugar em um e quarto lugar no outro. É, tá bom, né? Ah, ótimo. Algum momento da sua vida, Tom Cris, você pensou em desistir de música? Ou nunca passou pra sua cabeça isso? Ah, assim, te falo uma coisa. A música já tem momentos que você desanima, tem momentos que você tá mais animado. Mas desistir, desistir não. Hoje, por exemplo, eu tô num momento que eu faço menos. Eu tô mais tranquilo hoje em relação à música. Por quê? É um motivo ruim. Eu perdi meu pai há dois anos atrás, na pandemia. Meu pai morreu de Covid. Covid? É, meu pai tava 100% bom, pegou Covid e ficou 26 dias entubado, 31 dias internado e se foi. Covid levou muita gente, né, cara? Nossa Senhora! Na minha cidade, então, eu perdi muitos amigos. Então, de lá pra cá, eu fiz bem menos. Então, eu tenho minha netinha hoje, hoje ela tá com 3 anos, eu fico muito com ela. Ela mora no mesmo andar, eu moro no 901, ela é no 903. Então, eu tenho muito contato com ela. Eu vou muito pra Anicuns hoje, que é onde meu pai morava, pra cuidar das coisas lá. Coisa que você não fazia na época da correria, né? Não fazia tanto? É, até fazia, mas ia lá mais pra passear num sábado e domingo só. E a cabeça a mil, né? Porque naquela correria pra voltar logo pra Goiânia e tal. É, mas hoje eu tô tranquilo, mais tranquilo. Tô cuidando das coisas lá. A gente tem coisas em Anicuns, então eu vou pra lá. Eu tenho duas irmãs, uma mora em Brasília, a outra mora em Sydney, na Austrália. Então, eu que cuido das coisas aqui. Minha mãe tá lá em Anicuns, então, toda semana eu tô lá também. E hoje eu tô mais tranquilo com a música. Certo. Você, Tom Cris, além de cantar, você tem mais alguma outra atividade que você faz ou só cantar mesmo? Hoje eu sou... Hoje eu mexo com fazenda. Fazenda? Fazendeiro também, hein? Você é fazendeiro, não? É, hoje a gente mexe com fazenda lá em Anicuns. E além de fazenda... A gente cria gado lá. E hobby? Hobby do Tom Cris, o que que é? Porque cantar, além de tudo, é um hobby, né? Hoje cantar virou hobby. Mas tem mais algum? Ah, cara, eu gosto muito... Você gosta de umas pescarias, não? Eu gosto de povo do Goiás. Meu pai amava pescar. Eu gosto muito da Beira do Rio, mas eu gosto só de tomar cerveja e comer o peixe. Ah, você bebe uma cervejinha? Tô, opa. Uma carninha assada, uma pinguinha, não? Rapaz, mas é bom, viu? É bom, né, cara? É muito bom. Eu gosto de tomar uma cerveja, gosto de tomar um vinho, gosto de assar uma carne. Uma pinguinha vai. De vez em quando vai uma pinguinha também. Só pra dizer que o cara bebe. Falou, beber, provável, sei que eu bebo. Porque cachaça não é brincadeira, não, viu? Ah, mas tem uma cachaça boa. Tem cachaça boa. Muita cachaça boa. Não é fácil o cara encontrar, porque não é barato, né? Cachaça boa não é barato. É, mas tem muita cachaça boa. Tem. E aí você falou de um projeto seu agora pro ano de 2023. Você vai voltar um projeto solo. É, eu preciso fazer mais as minhas coisas, coisas que eu deixei de lado. Eu tô fazendo muitas coisas com o Padua, por exemplo. Eu tenho o meu trabalho por outros cantos, eu tenho feito muito. Inclusive, a gente tem que fazer também o 2 agora. Então, nós estamos conversando já há muito tempo, o Padua me cobrando muito mais. Mas, cara, vamos fazer o 2, vamos fazer o 2. E eu sou o cara mais enrolado hoje, sou eu. Antigamente era o Padua, hoje sou eu. Vixe, o jogo virou. Depois você começou a mexer com Fazenda e você ficou mais enrolado. Fiquei mais enrolado. Mas a gente tem que gravar o nosso Por Outros Cantos 2. E eu tenho que retomar o meu trabalho solo também. Certo. Esse é um projeto que a gente tá pensando agora pra 2023. Dois projetos. Dois projetos. Já tem alguma ideia em mente? Nada. Vamos sentar ainda pra traçar os cabelos daqui? Não, não. Não, não tenho ideia, não. Isso deve ser no segundo semestre do ano que vem, né? A gente pensa agora final de ano, início de ano e já bota em prática o segundo semestre de 2023. Você falou que é casado, você falou que tem uma neta e tal, você tem quantos filhos? Duas. Duas filhas. Duas enteadas. Duas enteadas. É. Eu tô com a minha esposa já há 26 anos. 26 anos? 26 anos fez agora, esse ano. Eu conheci a mais nova, a Gabriela com 6, a Natália com 9, hoje uma já tem 33, já fazia 34, a outra já tem 36, um advogado, uma médica. Mas que coisa, você parece um caba novo, rapaz, da pele boa aí. Tem a Helena, a Helena é a de 3 anos, que é o amor da vida. E hoje você tá focado nesse negócio aí. Mas totalmente. Totalmente. Então, você é um cara família, o Tom Cris? Demais. Gosta muito de ficar em casa? Demais. Sair pra tomar cerveja assim? Não, só em casa. Em casa é melhor. É melhor, é mais tranquilo. Vai lá, pede pro Delivre, Delivre chega, entrega. Em casa é melhor. Sua esposa também toma uma, também não? Me acompanha. Acompanha. Você é um cara religioso? Não, eu tenho religiosidade, mas eu não sou um cara religioso, não sou um cara que vou na igreja, não sou um cara que tô sempre na igreja. Ó, eu tenho religiosidade, eu tenho Deus comigo e minhas orações. Agora, o religioso, você fala, é aquele cara que pratica, que vai na igreja, que tem uma religião. Esse eu não sou. Praticamente isso. Você é um cara, vamos dizer assim, você é um espiritualista, né? Sou. Esse aí eu não sou. Tem alguma coisa que você não gosta, que você, que te... Você não parece ser um cara que sai do sério fácil, mas existe alguma coisa que tira você do sério? Tem, sai do sério toda hora. É mesmo? Conversa com a minha mulher, pra você ver 10 minutos, pra você ver que ela te fala. É fácil, mas tem alguma coisa que você repudia, assim, dizer, rapaz, esse tipo de coisa que eu não gosto, cara? Tem alguma coisa desse tipo? Ai, cara, assim, a gente vê muita coisa ruim, né? Isso é muito abstrato, injustiça, o cara ser... Sem educação com o outro, a pessoa... Eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto das coisas mais... Mais ser, mais tranquila. É. Você é um cara de muitos amigos? Eu odeio você sair com muita gente, você vai num restaurante, a pessoa maltrata o garçom e te xinga, sabe? E aí trata... Cara, eu odeio tratar as pessoas. Cara, todo mundo tem que ser tratado bem, com respeito e pronto, acabou. A pessoa que maltrata um garçom, que maltrata um funcionário, alguém... É um cara que não entende da engrenagem. Eu tô dando um exemplo de um garçom, mas você falou uma coisa séria. Você maltratar uma pessoa que trabalha com você na sua frente... Cara, eu odeio, eu achei isso horroroso. A gente fica com vergonha pela pessoa, né? Não, isso é horroroso, horroroso. E é como eu falei, a pessoa que não entende da engrenagem, porque a vida é uma engrenagem, né? Tem que ter todo tipo de pessoas aqui na Terra e todo mundo tem o direito, o trabalho digno, né? Tem gente que é assim mesmo, gosta de... Tem gente que tem mais em valor do que a outra e acha que é melhor do que a outra. Isso tá errado. Errado, completamente. Ninguém é melhor do que ninguém. E pronto, acabou. Não é porque um tem mais, o outro tem menos, que o que tem mais é melhor do que o outro. Tá errado. É uma questão financeira, né? É uma questão social, vamos dizer assim, de status, né? Sim. Não, melhor não é. É, melhor não é. Então todo mundo tem que ser tratado com respeito, todo mundo tem que ser tratado bem, sabe? Você é um cara de muitos amigos, Orton Cris? Graças a Deus, cara, sou. É, né? Meu pai falava assim, ah, amigo, você vai contar na mão... Não, eu conto na mão das duas mãos. O que significa amigo pra você? Ah, amigo é aquele cara de convivência, que eu vou na casa dele, que ele vai na minha casa, que a gente liga pro outro, que conversa, sabe? Porque muita gente fala assim, ah, eu sou seu amigo. Ah, meu amigo, mas nunca teve contato, nunca... Amigo é convivência, amigo é amor, né, cara? É, e amigo, como eu disse uma vez, amigo, eu tava falando, eu tive um dia, eu tive uma definição de amigo, pelo menos pra mim, eu falei, rapaz, amigo é quem ajuda você. Sim, de várias maneiras. E quem ajuda, e automaticamente quem acredita, né? Sim. Porque se a pessoa não acredita em você, ele não é seu amigo. Você pode estar fazendo o que for, ele tem que acreditar. Ele tem dois caminhos, ou ele acredita ou ele pula fora do barco. Eu não posso estar com um cara que eu não acredito. É verdade. É verdade? Tem que acreditar. Ah, o cara quer ser um jogador de futebol, eu tenho que ser o incentivador dele. Agora, claro, se eu ver que ele não tem talento, eu preciso ser sincero. Você tem que ser verdadeiro com ele também, né? Peraí, cara, eu acho que você é um perna de pau do cacete. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Mas se o cara tiver condição de melhorar, você fala, ó, você quer seguir isso aí, você tem destreza, você tem tal, faz uma aula, vê o que você faz. É igual música e tudo, né? Você tem que incentivar a pessoa. É isso aí. Ah, amigo que... Pô, às vezes o cara tem um canal no YouTube com o amigo dele não inscrito. Isso aí, amigo. Amigo o quê, né? Rapaz, né amigo? Tem nada de amizade. Como diz o outro, nem aqui, nem na China. Mas eu tenho muitos amigos. Eu conto na... Nas duas mãos. Nas duas mãos. É. Então você tem um cara que tem muitos amigos. Amigo de verdade. Que eu preciso e... Cara, eu tô precisando ser que vai me ajudar. É. Você já tem alguma música do mundo? MPB, da música popular brasileira, que você queria ter gravado, não gravou e tem vontade de gravar? Várias, né? Nossa senhora, é música demais. Eu escuto muita música e tem muita música que eu gosto. Nossa, essa música podia ser minha, né? É muita coisa. Muita coisa. Você é um cara também que escuta muito sertanejo da atualidade, não? Não. Ou MPB da atualidade, também não? Escuto. Da MPB eu escuto mais um pouco. Mas eu escuto ainda mais as coisas mais antigas, sabe? Eu gosto muito de música instrumental. É a hora que eu tô em casa mesmo, eu coloco mais só música instrumental pra eu escutar. da MPB antiga, música internacional. Eu acho que eu vivo ainda lá na década de 80, sabe? Tem esse negócio mesmo, porque é diferenciado. Mas tem algum cantor do MPB hoje que você acredita que tá despontando aí e vai pipocar pelo Brasil, vai ganhar um grande destaque, um renome, não? Da MPB? É. Olha, eu te falo o seguinte, da MPB hoje a gente vai, vai... Tem muita coisa rolando na MPB, eu já vi muita coisa boa, mas eu não tô acompanhando assim... Assido, né? Assido, não acompanho, de verdade, não acompanho. Mas eu acredito hoje que a MPB hoje tem muita, muita gente boa, sabe? Tanto mulheres nessa questão da nova MPB, mulheres cantando, homens, sabe? E nós perdemos um grande artista aí, que é o Vander Lee, que é um mineiro, que é um cara fantástico, fantástico, fantástico. O Vander Lee, de Belo Horizonte, teve um infarto com 50 anos de idade. Eu mesmo regravei duas músicas dele, uma música dele, Contra o Tempo. E é um cara que tava despontando e um cara que tava arrebentando e deixou uma obra maravilhosa, sabe? Agora, eu tenho acompanhado pouca coisa, de verdade. Eu escuto, eu tô vivendo da década de 80 pra trás ainda na música, sabe? Escuto muita coisa de lá, muito, muito, muito. Certo, tem algum cantor MPB, esse aí, desde as antigas, que marcaram época e estão até hoje aí fazendo sucesso, que você tem vontade de gravar com ele? Uma música, fazer, dividir palco ou dividir uma música, que seja, não só show? Demais, eu gostaria de fazer show aí com... Inclusive, tava marcado um show pra eu fazer com o Flávio Venturini, no Sesc, dia 9 e 10 agora, e o Sesc cancelaram todos os shows, sabe? É mesmo, cara, mas teve algum motivo? Não sei, cancelaram vários shows, desconto ser feito em fevereiro. Tomara que aconteça o show, porque é um sonho, fazer um show com o Flávio Venturini, o Flávio Venturini não... Você é fã dele, né? Fã e, assim, escutei muita coisa, uma referência pra mim na MPB, o Flávio Venturini não é referência, sabe? Agora, se vamos falar do Flávio Venturini, Ivan Lins, Guilherme Arantes, que era do Zevedo, Oswaldo Montenegro, de Javão... Tem uma galera, né? Tem uma galera. Se fosse só você decidir, você já estaria gravando. Não, tava fácil. Vamos falar de dinheiro um pouco agora, você... Nessa carreira sua, Tom Cris, deu pra levantar uma boa grana pra poder fazer uns investimentos e hoje tá isso aí? Eu vi que você comprou até Fazenda. Não, Fazenda foi meu pai que deixou. Mas, de verdade, cara, a música financeiramente pra mim não foi aquela coisa de... Não, eu vivi bem, vivi tranquilo. Cada um tem sua maneira de viver bem, né? Exatamente. Eu tenho a minha. Eu não sou um cara consumista, eu sou um cara que tem uma vida tranquila, uma vida simples. E dentro dessa vida tranquila e simples também, muita gente vai achar que eu entendi mais também. Então, é um negócio abstrato você falar... Meio atrapalhado, né? É, de você falar disso. Mas eu me considero um cara que eu não sou consumista, sou um cara tranquilo, sou um cara que leva a minha vida da maneira mais... Light, né? Aí eu acho a minha... Eu levo a minha vida barata. Enfim, não tive como comprar muita coisa com música e nem ganhar muito dinheiro com música. Tive como viver, como vivo até hoje. Você é um cara muito novo, você é um cara novo ainda, você tem esses projetos aí com o Padre, tem esse projeto do ano que vem, isso aí a qualquer momento pode vir uma coisa aí de reconhecimento nacional e o cara, né? Sim, mas eu sou tranquilo quanto a isso também. Eu não espero nada disso também, não. Mas é uma coisa que pode acontecer, né? Se a gente tá nessa aí, tá gravando, pode acontecer. Quem tá na chuva, eu vou se molhar. Eu perguntei pra você sobre o dinheiro, sobre... Queria que você falasse um pouquinho sobre a família, como é que é a sua família, como é que é o seu dia a dia, que nós já estamos caminhando pro fim do nosso bate-papo. Um negócio que é muito ligeiro. Minha família é o que eu tenho de melhor na minha vida, né? É o que eu tenho de melhor da minha família. Minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, minhas enteadas, minha neta, né? É a família da minha esposa, que é a minha família também. Enfim, é o que eu tenho de mais importante aí. É o Porto Seguro, né? É o Porto Seguro. Quando meu pai faleceu, final de setembro de 2020, a minha neta tava com 11 meses. E nessa época, passou uns dois meses, três meses, ela veio morar... Ela morava em Trindade. Então a gente tava sempre lá, a gente tava sempre junto, mas daí ela veio pra Goiânia, a mãe dela é médica, veio trabalhar. E eu falei, cara, tem uma menina aqui de um apartamento de frente saindo. Alugou o apartamento de frente. Hoje ela comprou o apartamento de frente, a gente mora de frente. E quando eu tô em Goiânia, a minha vida é com a Helena. Com a Helena, a gente fica junto, ela vai pra escolinha de manhã, fica em casa à tarde, à tarde eu fico com ela. Então a hora que eu vim, eu deixei ela dormindo lá, vou gravar um programa agora e eu volto. Ela tá de volta. Ela tá de volta já. Bom, cara, eu vejo também você, analisando você aqui, eu vi que você é um cara muito espontâneo. Vi que você é um cara que me esbanja muita felicidade. Você é um cara que tem um espírito muito bom. Você é um tipo de cara que, de acordo com o meu ângulo de visão aqui, você é um cara que o povo gosta de ficar perto de você. Mais ou menos. Não, você parece ser um cara bacana. Eu acho que defeito todo mundo tem. Defeito todo mundo tem. Mas eu acho que o ser humano tem a obrigação de ter mais qualidade. Por quê? A qualidade é uma coisa que soma. Você imagina, você vai chegar em qualquer ambiente, as pessoas já vão, de um modo geral, esperar que você seja uma pessoa de qualidade. Ninguém espera que você chegue ali com defeito, como você falou. Você já chega dando uma bicuda já, né? Uma arrogância, dando uma bicuda. Ou espera que você vai chegar, vai dar um bom dia, vai ser uma pessoa legal, não é verdade? É isso aí. Então acaba que esse tipo de comportamento agressivo e arrogante de muitas pessoas não é o esperado. Não é. Acontece, mas nunca é o esperado. E nem o normal. Você não imagina, nem o normal. Você nunca imagina numa festa, você vai numa festa de família, festa de amigos, que vai chegar lá, vai ter um cara chato, não é verdade? Ou uma mulher chata e por aí vai. Seu Instagram qualquer pra pessoa te encontrar lá? Olha lá, vamos lá. Tom Cris Oficial. Tem que saber escrever, porque é Tom Cris... Deixa eu ver, posso ver aqui? É T-H... T-O-M? Não, é T-O-M, diz T-O-M. C-H-R-I-S. Tom Cris, né? É. É, tem alguma coisa de oficial, é F-C ou é Tom Cris, secão, vai direto. Tom Cris Oficial. Tom Cris Oficial. Mas é aquele negócio que eu te falei do cara colocar o nome, a hora que você colocar Tom Cris já vai vir lá. Já vai vir, é porque é difícil ter o Tom Cris, né? Pode ter Tom Cruz. Tom Cruz tem. E o YouTube? O YouTube como é que acha você lá? Tom Cris Oficial. Tá bem. E Facebook, mesma coisa? Deixa eu só confirmar o meu... Eu esqueço. Deixa eu só confirmar o meu YouTube. É, mas deve ser. Galera, e você que tá assistindo com a gente aí, deixa o like no canal, hein? Tom Cris Oficial. Tom Cris. Vamos lá de novo? Tom Cris. T-O-M-D-M-R-I-A-R-I-S. Tudo junto. Tudo junto. Tom Cris Oficial, né? O YouTube é a mesma coisa, o Instagram... O Facebook é a mesma coisa. Telefone de contato pra contratar o seu show. Qual é o tipo de show que você faz? Você tem algumas restrições pra show? Ou qualquer tipo de show que você vai? Se for velório de sogra, você canta de graça. Como é que é? É, como eu te falei, eu tenho feito pouca coisa hoje e tô priorizando hoje as coisas em Anicuns e a minha família. Eu tenho escolhido mais coisas, eu tenho peneirado mais hoje pra fazer. Pra fazer, ok. Eu tenho peneirado mais coisas, sabe? É lógico, tem shows em cidades, shows de convenções, não sei o quê. A gente faz. A gente faz, mas eu tenho peneirado mais. Então, o detalhe, pra entrar em detalhes, isso aí é só... Instagram tem seu contato? Tem, tem todo meu contato. No Instagram, no Facebook, no... É, no Instagram tem o... No YouTube também tem. Tem o YouTube também, quem entra no YouTube vê lá o telefone do Tom Cris, fala direto com você mesmo. No Instagram tá aqui, tudo disponível meu contato. Fala direto com você e lá entra em detalhes do show, passa como é que funciona, você fala o valor, manda um pouco pra mim. Você quer show com banda, você quer show só piano e voz, você quer show piano, voz e violão, a gente combina e vambora fazer o show. Maravilha, Tom Cris, foi um prazer bater um papo com você. Rapaz, passou rápido. Passou rápido. Conhecer, conhecer a sua história, como eu te falei, eu já vi uma vez você cantando uma música na televisão, eu falava, rapaz, mas esse cara é danado mesmo, hein? Um sorrisão, um negócio, eu falei, esse caboclo é ajeitado. Muito obrigado por ter aceitado o convite, vim aqui bater um papo com a gente e a galera aqui do Estado de Goiás, né? Que a gente tem muitos seguidores inscritos aqui no Estado de Goiás e no Brasil inteiro. Conhecer um pouco mais aí da mentalidade, né? Vamos dizer aí, como você falou, do lado A e do lado B do Tom Cris. É isso aí. E quem quiser conhecer a musicalidade... A musicalidade. ...do Tom Cris, entra aí. Instagram tem muita coisa. No YouTube a gente tem muita, muito vídeo disponível. Tem meus DVDs todos disponíveis... No YouTube. No YouTube. Tem três trabalhos meus disponíveis no Spotify, que é só entrar lá, Tom Cris também, você vai no Spotify, só que no Spotify eles escreveram separado, Tom Cris. Certo, que não vai impedir o povo achar, né? Não, não, não vai impedir de achar. E tem três trabalhos disponíveis, Spotify, Deezer, essas plataformas digitais, todas têm música nossa lá. Então, pessoal que quer conhecer um pouco mais do trabalho da gente aí, entra aí, entra em contato com a gente. Muita gente entra em contato mesmo, essa semana mesmo entrou em contato com um rapaz do Rio de Janeiro, porra, cara, conheci seu trabalho aqui, eu tenho 17 anos, sou músico, tô começando agora, porra, que maravilha. Tá incentivando pessoas, né? Tá vendo? Que legal. Você viu aqui no fundo que nós fazemos aí placa de madeira com Arte Viva Madeiras. Agora eu lancei o negócio seguinte, toda pessoa que vem aqui no podcast vai fazer uma propaganda da Arte Viva Madeiras. Eu queria que você fizesse aí. Você pode falar da seguinte forma, né? Você de qualquer lugar do Brasil que queira comprar placa de madeiras ou tábua de churrasco, fale com Arte Viva Madeiras. E nós vamos finalizar nesse vídeo aí, porque eu sei que você é o cara dos dingos, eu sei que você é o cara da propaganda. Eu tenho que ensaiar mais, hein? Não, pode ensaiar, pode ensaiar e aí não tem erro. É Arte Viva Madeiras, placa de fazenda, né? Placa de madeira e tábua de churrasco. Você aí, dono de fazenda aí, que quer fazer a sua placa da fazenda. Eu vou fazer a minha, hein? Lá na fazenda, a Estância Damiana. Então você que vai fazer a sua placa de fazenda ou a sua tábua de churrasco personalizada, faça aí. Com a Arte Viva Madeiras. Com a Arte Viva Madeiras. Maravilha! Ficamos por aqui e até o próximo podcast, se Deus quiser e ele adquirir. Grande abraço! Arte Viva Madeiras.